Capitão Sharky, o pirata mais semível dos sete mares! É uma pena que o Miguel não tenha vindo Miguel! Miguel! Esperem por mim! Miguel! Mas tu não querias ficar em casa? E perder tudo isto? Ainda fazemos de ti um pirata! Sim, meu capitão! Na terra ou no mar, de noite ou de dia Estou sempre a pensar em pirataria Roubo ouro e comida por onde vou Com o Yohoho pirata eu sou Com o Yohoho pirata eu sou Na terra ou no mar, de noite ou de dia Estou sempre a pensar em pirataria Roubo ouro e comida por onde vou Com o Yohoho pirata eu sou Matelon! Capitão Sharky, o pirata mais semível dos sete mares! Eww! Eww! Eww!